Melhorar tudo isso, entrou dia 10, a gente pode pagar dia 11, pode pagar dia 12, pode pagar dia 13, mas de acordo com o pedido de nossos comerciantes para deixar entre o dia 15 e dia 20. Faz muita diferença porque a gente tem nossas contas e a gente paga em dias também, com o nosso pagamento antecipado, graças ao nosso prefeito. Então o comércio também tem a ganhar com esse pagamento antecipado, é claro. A maioria que vai saindo em dias, a pessoa vai pagando as contas, pelo menos aqui o movimento aumenta, e aquela movimentação vai dando a correria, vai um chamando aqui, outro ali. Nós ter crédito, em primeiro lugar, pagar as contas, porque nós recebemos em dia nosso pagamento, porque nós temos um grande prefeito que os aposentados recebem antes do dia 20. Isso daí é um privilégio para nós, um respeito à nossa classe. O governo municipal está de parabéns, porque você sabe que o trabalhador conta com o seu salário.